Olá pessoal, eu sou a Ruth, sejam bem-vindos ao meu canal. Olá pessoal, a gente está aqui nesse lugar maravilhoso, super natureza, muito bonito que está aqui em Buenos Aires. Então eu decidi gravar justamente porque eu acho que o que eu vou gravar hoje para vocês tem muito a ver com o ambiente, com o meio ambiente, com a natureza, que é sobre reciclagem. Eu estou muito apaixonada por essa parte de reciclagem, já que tem muitas coisas que a gente pode fazer, se estão agitando a voz da criançada, a voz do marido, de todo mundo. Eu venho com o projeto, espero que vocês gostem, porque eu estou muito entusiasmada com essa ideia de fazer coisa reciclada, manter o meio ambiente mais limpo, essa coisa toda. E eu espero que vocês gostem. Eu espero que se vocês gostarem, por favor, clique aqui embaixo, diga que você gostou, se inscreva no canal, não esqueça de deixar seus comentários, suas sugestões, se vocês quiserem que eu passe o próximo vídeo em relação à reciclagem, entendeu? E eu espero que vocês gostem. Beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri